A Câmara vota os destaques do texto do segundo projeto da regulamentação da reforma tributária, já aprovado pelos parlamentares. O relator da matéria, o deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, participa agora do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado por nos atender. Bem-vindo. Boa noite pra você. Estamos aqui na expectativa de ter votado ontem o texto completo e hoje ou amanhã estaremos votando, portanto, os sete destaques que ainda estão para ser decididos pelo plenário da Câmara dos Deputados. Pois é, deputado. Eu queria perguntar sobre o desdobramento disso. Os destaques devem ser analisados agora, quando que a matéria vai para o Senado e, claro, aquela preocupação dos parlamentares, dos deputados especificamente, do Senado alterar a matéria, porque essa matéria complementar, essa segunda matéria é importante porque define o tal do comitê gestor da reforma tributária que é um ponto sensível dessa discussão, deputado. Exatamente. Não existe reforma tributária sem que exista o comitê gestor, todo o processo de regulação que ele vai fazer em relação ao processo de arrecadação e distribuição dos impostos, em relação à devolução de créditos do setor exportador, do julgamento dos autos de infração que tanto vai acontecer no comitê gestor do IBS quanto das decisões do CARF, que é da CBS e do governo federal. Por que eu digo isso? Como a legislação é única, apesar de nós termos dois órgãos para decidir esses autos de inflação, mas não pode ter divergência entre as duas instâncias de julgamento. O que é que nós fizemos? Nós criamos um comitê de harmonização onde lá será unificado o entendimento de tal forma, e aí eu zoaria aqui uma terminologia do Supremo que é produzir uma súmula vinculante, ou seja, tanto o terceiro grau do comitê gestor, que julga os atos, quanto o CARF, que é o comitê de avaliação das autuações federais, ambos serão obrigados, Tiago, de poder, de ter que seguir aquilo que foi harmonizado, e isso deu tranquilidade às empresas brasileiras, de que, portanto, isso seguiria pacificamente. Como também o processo de fiscalização, porque as empresas estavam preocupadas de manhã ter um auditor do município, à tarde um do Estado e à noite um auditor da União. Portanto, ia ser uma verdadeira parafernália dos procedimentos de fiscalização, e até isso nós tivemos o detalhe. Na diretoria, que no comitê gestor nós temos nove diretorias, aliás, fazendo um parêntese, atendendo aqui uma demanda da bancada feminina, em todas as diretorias o preenchimento será, no mínimo, com 30% de mulheres, que serão, portanto, participando desse processo de decisora. Mas, como eu dizia, se você vai fiscalizar, vai um auditor do Estado, por exemplo, se um outro quiser ir, ele terá que pedir autorização aqui à coordenação, que não permitirá. E isso vai, portanto, dar tranquilidade também à empresa que esses absurdos não venham a acontecer. Então, são muitas regulamentações que temos lá no PLP-108-64, que eu estou relatando nesse exato momento. Ô, deputado, o senador Eduardo Braga, inclusive, depois de uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a votação no Senado. Ao que tudo indica, tudo vai ficar para depois da eleição. O senhor acha que, se o Senado fizer mudanças e ainda a matéria voltar para a Câmara, é possível liquidar a fatura nesse ano ou talvez a reforma possa avançar o ano que vem? Não, não é possível, depois de tanto esforço que nós fizemos aqui na Câmara dos Deputados, que isso venha a ser retardado no Senado Federal. O que vai ficar para depois da eleição é a votação. Mas o Senado vai continuar, portanto, fazendo as oitivas, aprimorando o texto, se porventura for necessário. Então, logo em seguida, será feito o processo de votação. Até porque, e você frisou bem, alterações feitas pelo Senado Federal, que são legítimas, elas terão que retornar à Câmara dos Deputados para que a Câmara faça uma análise daquelas alterações, confirmando ou não, confirmando ou não, todas essas modificações porventura realizadas. Mas o prazo, ele continua sim. Nós temos que aprovar essa matéria até o dia 20 de dezembro de 2024, para que a gente já entre 2025, já tomando todas as precauções para a implantação do sistema, que só vai entrar em 26, está certo? E 25 vai ser a implantação do split payment, que é o sistema que vai fazer a divisão de arrecadação, e outras regulamentações que terão que ser calculadas no decorrer de 2025. Deputado, agora os nossos comentaristas. O Cristiano Vilela faz a próxima pergunta. Vilela. O Vilela não está me ouvindo? Agora sim. Estava desligado aqui o microfone. Deputado, uma boa noite. Satisfação falar com o senhor. Deputado, um questionamento que eu me faço com relação ao texto aprovado agora, dessa segunda fatia, essa segunda parte da regulamentação da reforma tributária, ele se relaciona, dentro desse comitê gestor, no que se relaciona à fiscalização que é feita dos tributos por parte de estados e municípios, que até hoje, até o presente momento, nós temos no âmbito municipal a fiscalização de ISS, no âmbito estadual a fiscalização do ICMS. Como isso vai se estruturar dentro dessa nova conformação? Como vai ser feito o trabalho nas carreiras que já existe hoje? Existe alguma previsão dessa reorganização? Assim, daí a razão, no comitê gestor, das nove diretorias que foram criadas, tem uma que é específica sobre o controle e a operacionalidade do processo de fiscalização entre os entes. Eu acabei de frisar que não será possível, esse ponto é muito relevante e está sendo tocado nesse instante. Não há a possibilidade de uma empresa receber três auditores, um do município, um do estado e um da União. Seria um absurdo para as empresas. Por isso que esse controle está feito na diretoria de fiscalização. E tem um detalhe, se um auditor, vamos dizer, do estado, que está na empresa fiscalizando, encontrou algum indício de algo equivocado, de algo errado, registro, portanto, indevido, ele ficará obrigado a compartilhar essa descoberta, vamos dizer assim, compartilhar com a União e compartilhar com o município. Portanto, isso está aprimoradamente regulado dentro do comitê gestor, especificamente da diretoria de fiscalização, que foi um item realmente que muito, nós já sabemos vários segmentos, empresarial brasileiro, das mais diversas matizes de produção, e que sempre abordaram, entre outras coisas, como, por exemplo, no comitê do terceiro grau de julgamento de altos de infração, quando veio do governo para nós, aqui na Câmara, não tinha contribuintes participando do julgamento. E aí nós inserimos dentro desse comitê de julgamento o contribuinte, para e passo, para que nós possamos ter os julgamentos de altos de infração bem equilibrados, que é aquilo que interessa. Portanto, fiscalização, no meu modo de entender, e no texto que já foi aprovado pela Câmara, essa questão da fiscalização está devidamente operacionalizada. Deputado, rapidamente a Dora Kramer faz a última pergunta. Dora. Bom, como o Tiago... Boa noite, deputado. Como o Tiago e o... Bom, o Tiago e o Vilela já fizeram as perguntas mais importantes sobre a reforma tributária, o senhor vai me permitir mudar a prosa, o ritmo, o rito da prosa, que é, claro, uma decisão, não posso deixar de perguntar, agora, à noite, do ministro Flávio Dino, de proibir as emendas, suspender o pagamento das emendas impositivas. Como é que o senhor acha que vai ser a reação do Congresso, principalmente da Câmara, em relação a isso? O primeiro, precisa ficar claro que emenda PIX, que agora virou moda se falar emenda PIX. A emenda PIX pra aqui, a emenda PIX sabe por lá. Primeiro, a emenda PIX, ela tem identificação, ela sabe quem é o deputado. Diferentemente da emenda de comissão, a gente precisa falar, clarear aqui as pessoas. Segundo, a emenda PIX, ela tem valor, portanto, definido. Isso está dentro, clareado, isso é fácil de identificação. Terceiro, você sabe, eu ouvi muita gente falando isso desavisadamente, a gente sabe pra quem vai sim. A definição, eu digo, a destinação, desculpa, é do recurso que está lá. A crítica que se pode fazer da emenda que a gente chama de transferência especial é que você, quando faz a designação da despesa, você faz pela ação maior, ação de infraestrutura, que não é de saúde, que não é de educação, que não é do meio ambiente. Mas, na ação de infraestrutura, você pode dizer, mas deputado Mauro, Bedevides, mas pode ser praça, pode ser calçamento e pode ser asfalto. Esse é o ponto que o Congresso está fazendo, o projeto de lei já está pronto, vai ser aprovado, e isso encerra essas histórias de que não tem transparência e outra coisa. Essa história de dizer que não é fiscalizada quem não conhece o serviço público. Ela tem que ser licitada, o Tribunal de Contas, obrigatoriamente, tem que fiscalizar, e muitas vezes, quando qualquer desconfiança, o próprio Ministério Público participa desse julgamento. Portanto, o problema não está na emenda PIX, está lá na emenda de comissão, que são valores, inclusive, muito mais expressivos, e que, portanto, apesar da destinação ficar clara, os deputados precisam ficar ainda mais, vamos dizer assim, clareados para a identificação. Agora, hoje, o que é que nós tivemos? A suspensão de um pagamento de um emenda impositivo, que é constitucional. Então, realmente, nós vamos nos adentrar agora à noite para ler melhor. Nós sabemos o trabalho do ministro Flávio Dino, mas nós temos, portanto, de compreender até onde, qual é a extensão que isso está sendo feito, porque, ao meu voto de ver, essa talvez seja uma decisão até extremada, mas isso será corrigido. Deputado, estaremos acompanhando todo esse processo. Deputado Mauro Beneviz, do PDT do Ceará, mais uma vez, participou do Jornal Jovem Pan. Abraço, deputado. Valeu. Um abraço, boa noite a todos.